Esse é o Patrick ZS, o mágico do Mandela Tu quer putaria, né? Tu gosta de guerra Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela Pica de 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 quatro Olha pra trás, rebola pro macho dela Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Tu quer putaria né? Tu gosta de guerra Fica de quatro, olha pra trás, rebola pro macho dela Pica de 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 quatro Olha pra trás, rebola pro macho dela Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela O mágico dos Mandela Pica de 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 p